Sim, dia maravilhoso. Gente, eu vou começar o Bem Amigos hoje com uma notícia muito triste pro mundo do esporte, porque acabou de morrer o extricampeão mundial de Fórmula 1, Nick Lauda. O Nick Lauda estava atualmente trabalhando na Mercedes, a gente tem inclusive já a notícia no Globosport.com. O Lauda com as cicatrizes do famoso acidente com incêndio, que marcou não só a carreira dele, e depois ele foi campeão mundial, depois do acidente inclusive, mas marcou o próprio esporte, que são cenas impressionantes. E o Lauda, hoje empresário, além de ser um dos dirigentes da equipe Mercedes de Fórmula 1, empresário, uma companhia aérea na Europa, foi meio que pioneiro na questão de companhias de low cost, de baixo custo, ele disputou 177 GPs na sua brilhante carreira, foram 25 vitórias. Os números às vezes você pode falar, nossa, hoje em dia os caras estão 200, porque na época do Lauda a gente tinha 11, 12 corridas no ano, os tempos são outros. Ele pilotou pela March, pela BRM, pela Ferrari, pela Brabham e pela McLaren. E os títulos que ele conquistou foram pela Ferrari e pela McLaren, fez ainda 24 pole positions e foi campeão mundial em 75, 77 e em 1984, o que também dimensiona bem a adequação, né? Porque são épocas distintas com muitos avanços tecnológicos, mas o Lauda foi um dos grandes das histórias das pistas. E fica aqui a nossa homenagem ao Nick Lauda, a nossa reverência a esse grande da história das pistas, da história do esporte mundial. E aqui no Bem Amigos, assim que a gente voltar, a gente vai trazer outras informações sobre a morte do Lauda. E ele fez um transplante de pulmão o ano passado, embora ele tenha morrido hoje as causas divulgadas da morte do austríaco por problemas renais, mas muito em decorrência da saúde que ficou fragilizada por conta de um transplante de pulmão que o Nick Lauda fez o ano passado, inclusive surpreendendo a todo mundo, né? Duas corridas antes ele estava lá, todo serelepe e tal, de repente o notício de que ia fazer um transplante de pulmão não voltou mais para as corridas desde o transplante e morreu agora há pouco na Europa o austríaco Nick Lauda. Bom, a gente pode ter outras informações a qualquer momento e também ao longo do programa a gente vai preparar algumas imagens para que possamos relembrar do Nick Lauda e de alguns dos feitos deste gigante das pistas, o Nick Lauda. E atualmente conquistando títulos em profusão como dirigente com a equipe Mercedes. Ele é um dos responsáveis pela transformação da Mercedes, né? Começou lá com o Schumacher, que continua internado em sua própria casa. Ninguém tem notícias mais profundas sobre o estado de saúde dele. O Schumacher voltou para as pistas e ali começou esse processo que culmina com esse sucesso retumbante da equipe Mercedes. Aliás, a gente pôde acompanhar, esse filme já foi exibido em TV aberta, o filme Rush, de uma rivalidade monumental das pistas e provavelmente ele deve ser repetido por esses dias. Tem muito do acidente, mas tem muito do comportamento deles, né? Dois protagonistas da história do automobilismo e o Lauda pelo lado mais conservador. Enfim, faz parte, né? Mas é bem bacana. Conservador no sentido de modo de vida. Ah, temos imagens do Nick Lauda. Então a gente completa essa informação com imagens do Nick. É a imagem do acidente, que você vê aí, vai pegar fogo. E por isso aquelas cicatrizes terríveis que ficaram. Aí o Nick, logo depois do acidente, ainda muito jovem. Imagens do Nick Lauda, que foi realmente um gigante das pistas. Já na McLaren, conquistando o seu tricampeonato mundial. E conquistando aí uma das 25 vitórias do Nick Lauda. Momentos, imagens desse tricampeão mundial de Fórmula 1. E foi contemporâneo do Emerson Fittipaldi, certamente, né? E do Nelson Piquet. Também. É impressionante as cicatrizes, como elas ficaram, né? E foi incrível que ele voltou pra pista na mesma temporada. Muita gente achava que era impossível isso. E logo depois das duas primeiras voltas. Nick Lauda já botando tempo. Daqui a pouco a gente vai voltar. Imagens ainda do Nick Lauda pra você. De momentos da carreira do grande tricampeão mundial de Fórmula 1, Nick Lauda. Que faleceu agora há pouco. Com complicações renais. Repito, tinha feito um transplante de pulmão o ano passado. Atualmente era dirigente da Mercedes. O austríaco tricampeão do mundo. Globospot.com tem informações completas pra você. E a qualquer momento nós voltamos com outras informações. Então a gente faz o seguinte. Daqui a pouco a gente volta pra abertura definitiva do Bem Amigos. Hoje com o Roger Machado. Multicampeão. E atualmente técnico do Bahia como convidado especial. Tá aí o Roger Machado. Tá aqui pra contar um pouco da sua vida. das suas conquistas e desse momento tão importante pros técnicos brasileiros. Daqui a pouco a gente volta.